Olá, hoje é sexta-feira, 31 de março de 2023, chegamos no final de semana e também no final do mês, do terceiro mês do ano, como está passando rápido. Estou aqui junto com você até logo mais às 5 horas e 30 minutos, 5 e meia, não é? Com o nosso Telenoticias, trazendo informações do que está acontecendo no estado do Rio Grande do Norte, do que vem acontecendo aqui na sua e nossa região. E hoje nós vamos destacar que reservatórios aqui do estado já ultrapassaram 50% da capacidade total, que é um número muito expressivo, um número muito bom. Policiais civis de Mossoró prendem suspeito de tráfico de drogas também. Chuva desta quinta-feira invadiu casas aqui em Açú, acabou causando estragos em algumas ruas, muros chegaram até a cair e a gente já já vai trazer mais detalhes para você. E ainda, casa desaba após chuva lá na cidade de Macaíba. Essas e outras informações a partir de agora, no nosso Telenoticias de hoje. tempo chuvoso, né? Chuvas bem consideráveis em todo o Rio Grande do Norte. Aqui em Açú, ontem à tarde, choveu bastante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque agora a gente vai falar de um contexto geral, né? Do estado, as reservas, porque as recentes chuvas aqui no RN têm trazido resultados animadores no armazenamento de água no estado. Ontem, quinta-feira, o sistema de acompanhamento de reservatórios da Agência Nacional de Águas, a Ana, divulgou que as reservas hídricas potiguares atingiram 50,8% do seu potencial de armazenamento, ou seja, quase 51%. Essas imagens que você está vendo agora são imagens de arquivo, mas são imagens aí da barragem de Santa Cruz lá na cidade de Apodí, que daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre a barragem também, né? E esse, gente, é o melhor resultado para o período dos últimos quatro anos. De acordo com o relatório dos volumes dos principais reservatórios do Rio Grande do Norte, divulgado pelo Instituto de Gestão das Águas, o IGARN, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório aqui do estado, acumula 1,310 bilhão de metros cúbicos, que percentualmente dá 55,24% da sua capacidade total, que é de 2,37 bilhões de metros cúbicos. Já a barragem de Santa Cruz em Apodí, que era aquela que a gente estava vendo agora há pouco, as imagens. Mostra um pouquinho de novo as imagens que a gente estava... Essa daí, ó. Essa daí é a barragem de Santa Cruz em Apodí. Esse é o segundo maior manancial putiguá e acumula atualmente 310 milhões de metros cúbicos, que corresponde a 51,74% da sua capacidade total. Somente nos últimos três dias a barragem obteve um ganho percentual de 8,41% de suas reservas hídricas, que é muita coisa para um período de tempo de três dias. Esse valor percentual já supera o seu maior volume apresentado em 2022, no ano passado, que foi de 44,63%. Outro reservatório que está recebendo a recarga é a barragem de Umari, localizada em Upanema. Atualmente acumula 203,71 milhões de metros cúbicos, percentualmente de 69,57% da sua capacidade total. O reservatório do Medubim aqui em Açú, ele chegou na sua capacidade máxima ontem, de 77,6 milhões de metros cúbicos, começou a sangrar nesta quinta-feira. Na segunda-feira passada estava com 95% da sua capacidade total e agora o Medubim já está sangrando. Existem outros locais também onde os açudes já estão sangrando. Até agora, alguns reservatórios dos 47, que têm capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, também já começaram a sangrar. Então, essa é a notícia que o homem do campo, que o sertanejo, todos nós de forma geral do Nordeste, adoramos falar que a notícia de chuva, notícia de açude sangrando, reservatório cheio, isso é algo que traz uma alegria ao nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, quando chove muito, além dessa alegria de ver um açude enchendo, de ver uma barragem sangrando, vem junto a preocupação, porque na cidade, muitas das vezes, o prejuízo é grande. Ontem, quando estava chovendo, nós saímos, nós fomos ver como estavam as ruas aqui da cidade de Açú, aquelas ruas onde a parte fica mais baixa da cidade, muita gente teve prejuízo. E a gente vai mostrar para você um vídeo que nós gravamos ontem, na hora que estava acontecendo a chuva aqui em Açú, para você ter mais ou menos uma noção de como foi aqui no município. A cidade de Açú está registrando uma grande chuva na tarde desta quinta-feira. E o trânsito está assim, praticamente parado em alguns locais. Ruas já começaram a ficar alagadas. Nós já temos a informação de que uma parte do muro da igreja da Beata Lindalva acabou caindo também. Nós estamos indo para lá para tentar capturar essa imagem e mostrar outros locais também que estão alagados aqui na cidade de Açú. Olha só como é que está aqui a avenida. Praticamente a gente não consegue mais nem ver o asfalto. Não dá para ver mais a pista. Os carros vão passando e lavando os outros que estão aqui estacionados, as motos. Se tiver algum buraco, alguma coisa aqui pela frente, a gente nem sabe, nem consegue ver. Eu estou aqui praticamente me direcionando por esse outro carro que está aqui mais à frente. Mas olha só quanta água tem aqui nessa que é uma das principais avenidas. Olha esse carro aqui do lado. Olha a altura que está ficando aí. Olha a altura em que a água está chegando. Porque essa é uma parte mais baixa, então acaba acumulando mais água ainda. A gente está seguindo nessa avenida para tentar se aproximar justamente lá da igreja da Beata Irmã Lindalva. Para ver se a gente consegue pegar a imagem do muro que acabou desabando com as chuvas de hoje. E a gente vai agora para um local conhecido aqui na cidade de Assu como As Quatro Bocas. E esse local, ele fica crítico todas as vezes que choca. Fica um pouquinho mais ali à frente. A gente vai entrar aqui à esquerda para você ver como é que está ali na frente a situação das pessoas que moram aqui. Certo? O pessoal que está aqui aproveitando para tomar banho. Olha onde está aquele caminhão ali. Bem aqui à frente tem um caminhão. A gente não vai arriscar passar. Tem um carro que arriscou a passar por aqui. Mas olha aqui a situação de como é que está essa rua. Completamente alagada. Vamos olhar aqui para o lado direito. Mostrar aqui a imagem do lado direito. Olha, vai um senhor tentando atravessar ali a rua. E muita água. Mas é muita água mesmo. Praticamente subindo as calçadas. Por pouco, não chega a invadir as casas. Olha esse carro se aproximando. Olha a situação. Como é que ele está passando nessa rua. Há dificuldade. A gente vai dar o giro para mostrar outros locais. Porque está bem difícil continuar seguindo aqui por esse caminho. Olha só a situação dos carros que estão passando por essa rua. O carro praticamente ele fica com as rodas aí embaixo d'água. O motor ciclista ali do outro lado. Ele vendo a situação de como é que está a rua. Indeciso. Se vai passar ou não. Porque possa ser que ele passe. E a moto acaba morrendo, né? Parando ali no meio do caminho. Ele está pensando se vai fazer isso. Se vai arriscar ou se vai procurar um outro caminho. E acabou por decidir que vai... quem sabe passar. Vai tentar arriscar. o carro está ali do lado. É mais fácil, né? Fazer a ultrapassagem. Ou melhor, tem menos dificuldade de fazer a ultrapassagem do que no moto. Mas aí, ó, você já tem uma ideia... Como é que está, ó. O motociclista... tentou passar e a moto acabou morrendo, ó. Era justamente esse o medo dele, mas foi o que aconteceu. A moto acabou parando no meio do caminho e ele tem dificuldade para tentar atirá-la no meio da água, né? Nós estamos chegando perto agora de onde fica a igreja da irmã Lindalva. Esse aqui é o bairro Coab. Nós recebemos imagem do... do muro que acabou desabando e a gente vai ver... agora o local para saber como é que está a situação, né? Porque realmente foi uma chuva grande. Está sendo ainda, né? Aqui é uma chuva grande. Não tem como precisar quantos milímetros... Ó, aqui já dá para ver, ó. Aqui a gente já consegue perceber o local onde o muro acabou desabando, olha. Olha aí como é que ficou. Mas por sorte não via ninguém passando aqui na hora, né? Mas... Viu o pessoal tirando foto aí, ó. O pessoal gravando, mas você já consegue... Olha só o que a força da água fez. Destruiu... Essa parte aqui da... Do muro, né? Acabou destruindo. E o muro, ele veio abaixo. Ele desabou. Realmente a força da água... Nesses últimos dias também choveu bastante aqui em Iaçu. Então a terra, ela já vai ficando úmida. E com isso, com a força da água de hoje... O muro, ele acabou não ir resistindo e veio acelerar. É, aí deu para você ter pelo menos uma pequena noção, né? De onde nós passamos a força da água, o estrago que ela causou. Já, já, nós vamos mostrar em outros locais também... Onde o prejuízo acabou sendo maior. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco estamos de volta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe qual a loja mais completa de Iaçu em região, em telefonia móvel? Jutson Celular. Aqui você encontra os últimos lançamentos em smartphones, relógios, artigos para presentes... Tudo com o menor preço de Iaçu em região. E se você quiser, ainda parcelamos as suas compras em até 18 vezes em todos os cartões. E se não tem cartão, é só comprar no carnê da loja. Ah, e você sabia que temos assistência técnica especializada e vendemos no atacado? Pois é, você pode comprar tudo da loja no atacado. Jutson Celular. Aqui não tem boquinha não, no centro da cidade de Iaçu. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Telenotícias, obrigado por você que está sempre nos acompanhando. Aproveite e deixe o seu feedback também. A gente vai deixar agora o WhatsApp para que você participe, para que você fale o seu nome, dizer onde você está nos assistindo. Não só agora do Telenotícias, mas dentro da nossa programação você pode participar. Que a gente manda lá para você. Mande vídeos, sugestões de reportagens. Sem dúvida, nós iremos agradecer pela sua participação. Vamos falar agora do setor policial. Porque policiais civis prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas lá na cidade de Monsorói. Isso aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira. A operação realizada pela Delegacia de Narcóticos, com apoio de policiais da Delegacia de Furtos e Roubos, foi desencadeada após denúncias de que uma residência no bairro Santo Antônio estava sendo usada como ponto de venda de entorpecentes. Ao monitorar o local, os agentes constataram um grande fluxo de pessoas comercializando drogas e ao abordar um homem na posse de três pedras de crack, obtiveram autorização do proprietário para entrar na casa. Durante a operação, foram apreendidas pedras de crack. Você pode ver aí na mesa, a câmera está chegando perto, você consegue ver essas pedras, cocaína, maconha, balança de precisão, também máquinas de cartões. A gente consegue ver também que tem dinheiro ali, né? Além disso, foram encontrados uma bicicleta infantil, essa daí, uma bicicleta infantil e quatro cadeiras plásticas. Provavelmente esse material é material de roubo, de furto. Pessoal, os usuários, alguns não têm dinheiro, furtam alguma coisa, levam lá para tentar trocar por droga, né? Os dois suspeitos foram conduzidos até a Delegacia, onde o primeiro assinou um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência e o dono da residência, ele foi autuado por tráfico de drogas, enviado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Falando ainda no setor policial, agora vindo aqui para a cidade de Açú, vamos falar sobre a Delegacia da Mulher, que fez uma prisão em decorrência de uma medida protetiva que foi descumprida. Thales Luceno conversou com a Delegada Marina Queiroz, que traz mais detalhes agora. Na terça-feira agora, nós realizamos uma prisão preventiva que foi solicitada ao judiciário e concedida em virtude do descumprimento de medida protetiva de um outro investigado aqui. Esse caso, o investigado, ele já tinha um relacionamento amoroso com essa vítima, A vítima é menor de idade, ela relatou diversos vias de fato durante o relacionamento amoroso, relatou que estava sendo mantida presa, trancafiada na casa, relatou uma série de ameaças, de questões bem graves mesmo, e ela quis se libertar, conseguiu se libertar desse investigado e continuou sendo perseguida, o investigado continuou descumprindo as medidas protetivas. E eu achei interessante esse caso em questão, por quê? Porque muitas das vezes os investigados, eles não têm noção do que aquilo que ele está fazendo é de fato um descumprimento de medida protetiva, que é crime. É crime e é grave, porque ele pode ser preso se ele continuar descumprindo. Ele tem uma primeira chance ali de não ser preso, o judiciário estabelece essas medidas protetivas, que ele tem que se afastar da vítima e ele descumprindo aquilo, ele pode ser preso. É importante que ele veja a gravidade dessa conduta. E no caso, foram relatadas diversas ocasiões. Na ocasião mais agressiva, foi em uma festa em que ele já estava na festa. A vítima chegou depois, ela não sabia que ele estava lá. E o certo seria ele sair da festa. A partir do momento que ele vê a vítima chegando lá com as amigas dela, os familiares dela, ele tem que sair. No mínimo, é se afastar. Só que no caso, ele abordou os familiares da vítima, ele descumpriu as medidas protetivas. Em outras ocasiões, passava em frente à casa da vítima, ficava ameaçando, olhando, rondando, tentando falar com o pai da vítima, enfim. Uma série de condutas demonstrando que ele não estava levando a sério a medida protetiva. Nós vamos voltar a falar das chuvas que caíram aqui no estado do Rio Grande do Norte, em especial na cidade de Açú, porque hoje nossa equipe, gravando reportagem, nós passamos por alguns locais e nós percebemos os estragos que foram causados pela água. A gente vai mostrar para você que existem árvores que acabaram caindo, galhos de árvores também. E o pessoal vai tirando de dentro de casa e vai colocando no lado de fora. telhas chegaram também a sair do local, então fica o estrago do telhado na casa das pessoas. Como você vê aí, olha o tamanho dessas árvores que acabaram caindo, que não resistiram, os galhos que não resistiram, a força das águas, do vento, calçadas também, ficaram os muros, aquele foi o muro, não é isso? Pronto, o muro, olha esse muro ele desabou, foi mais um muro também que não resistiu à chuva e acabou desabando. Então você vê aí que o estrago em alguns locais foi realmente bem maior do que aquele que a gente mostrou agora há pouco, que era só a água descendo pela rua. Alguns bairros eles foram mais afetados do que outros, como por exemplo o bairro Lagoa do Ferreiro de Fora. Nós conversamos também, o Tales do Sena, ele foi conversar com moradores, moradoras, né, que falaram dos prejuízos, falaram da situação, porque algumas pessoas tiveram a casa invadida pela água da chuva e aí quando entra a água desse jeito não tem o que ser feito. Você pode tentar ali, tirar os móveis, tenta, né, salvar uma coisa ou outra, mas a gente sabe que é difícil. Porque para onde você for, se for colocar para fora, tem chuva também. Não tem como você tirar para colocar em uma outra casa, porque a água também provavelmente invadiu uma outra residência que uma fica próxima da outra. Enfim, a situação é delicada, a situação é bem difícil mesmo. Vamos ouvir o que essas moradoras falaram. A nossa equipe de reportagens veio até aqui à casa da senhora Maria de Lourdes. Ela que teve a sua casa tomada pelas águas da chuva na noite de ontem aqui na cidade de Açú. A nossa equipe de reportagens veio aqui e agora vai conversar com ela para saber como é que está a situação da casa da senhora, dona Lourdes, após o vídeo ter circulado aí, que a sua casa foi tomada pela água. Bom dia. Após a minha casa ter sido tomada pela água, como vocês estão vendo, está só a lama, né? Muita lama dentro de casa, minha fossa estourou, dormi dentro de casa com a lama da fossa, né, que saiu de dentro dela, e a, né, a caatinga, não sei se sabe, como é fossa, do jeito que é. Mas tive que dormir em casa, né, lavei a sala, o restante não teve como limpar, porque mesmo chovendo faltou água nas torneiras. E a situação de ontem, como foi? A situação de ontem foi bastante delicada, né, fiquei aperreada, com medo de perder o pouco que eu tenho, né. Fiquei aperreada, não vou mentir. Está aí. Estou com a minha geladeira, nem liguei hoje, com medo dela estar queimada, que ainda está dentro da lama. A senhora ontem estava o quê? Estava dormindo, estava jantando, na hora que começou a entrar água dentro de casa? Não, estava dentro de casa, justamente já imaginando, que com medo de entrar água aqui, que como eu tinha entrado outras vezes, entrou ali no vizinho, entrou aqui em casa, e foi feito só um vídeo do vizinho, e nunca foi resolvido nada. Aí ontem eu resolvi fazer o meu. Esse caso que acontece aqui na casa da senhora, você já procurou a prefeitura para saber o que é que eles podem fazer relacionado a isso? Eu fui hoje falar com a secretária Jéssica, Jéssica, mas ela não se encontrava no momento. Aí eu queria pedir a eles, que os órgãos públicos, alguma pessoa que puder fazer alguma coisa, que venha fazer, porque a situação aqui é essa, quando chove. A senhora tem medo que hoje possa chover de novo? É, tem um medo, né, que se chover hoje, a situação pode ser pior, porque na primeira chuva, a água não entra, na segunda já entra, por causa que não tem como ali, no campo, puxar, chupar água, a água já desce direto. Aí quando vem, na segunda chuva, já entra mais água ainda. Dona Júlia, a senhora também foi prejudicada com a chuva de ontem aqui na cidade? Fui, sim, muito. Faltou dois dedos para entrar dentro da minha casa, amarra o muro, só faltava nadar dentro da água. O muro entrou a água com vontade mesmo. Então, quer dizer que a causa dessa chuva estar sendo acumulada é um campo que tem aqui atrás, é isso? Homem, a gente acha que é o campo. Eu, faz pouco tempo que eu moro nessa casa, a primeira chuva grande que deu, que me prejudicou, quase que me prejudica, foi essa. Mas tem um campo aí, depois que fizeram o serviço no campo, eu vejo o pessoal dizer que a situação piorou. Esse campo foi feito por moradores ou por quem? Não sei dizer, um campo de bola. Um campo de bola, o povo joga bola aí, mas eu não sei. Sei que foi limpo mês passado esse campo. E a senhora tem medo que essa água possa entrar dentro da casa da senhora? Tem, realmente. Se der outra chuva da de ontem, ela vai entrar numa porta e sair na outra. Não falta mais nada. Faltou dois dedos só para entrar no batente. Porque a sorte que o batente é um pouquinho alto, mas se não fosse, tinha entrado também. E a previsão, não é, de mais chuva aqui para a sul, para o estado do Rio Grande do Norte. Nesses próximos dias, é isso que a gente vai esperar, segundo a previsão do tempo. E a situação, ela tende a piorar para algumas pessoas, essas que já foram afetadas ontem, chovendo, né? Chovendo forte. Fica mais difícil ainda. Tales do Seno, ele também conversou com a secretária, né? Que foi até citada por essa senhora na reportagem, porque em algumas ruas acabou abrindo aí, acabaram uns buracos aparecendo, né? A força d'água foi tão forte que abriram verdadeiras crateras no meio da rua. E a gente vai conferir essa próxima reportagem agora. Com as chuvas de ontem, aqui em alguns pontos da cidade, criaram transtornos para alguns moradores. Inclusive, aqui próximo a 16 de outubro, a gente consegue ver por causa da chuva de ontem, esse buraco foi formado e algumas pedras de calçamento foram levadas com a força da chuva. Alguns moradores aqui, como no caso dessa senhora aqui do lado, ela reclama porque alguns motos, algumas motos, a gente não subiu na calçada dela para que possam atravessar a rua. A gente vai conversar agora com o secretário de serviços aqui da cidade e ele vai explicar para a gente o que é que vai fazer sobre essa situação aqui na cidade. Na verdade, as chuvas estavam acontecendo desde o início do ano de uma forma muito mais amena. A gente não tinha tido ainda uma precipitação como a que nós tivemos ontem, que além de vir em um volume maior, caiu com uma intensidade realmente muito mais forte e é aí que provoca os transtornos. Então, na manhã de hoje, já que a chuva ontem se estendeu pela tarde e a noite, na manhã de hoje nós estamos fazendo levantamento, secretaria de obras juntamente com a secretaria de serviços públicos e a secretaria de meio ambiente do município, nós estamos mapeando toda a cidade, fazendo um levantamento dos problemas que aconteceram. Alguns que são possíveis de solução de forma imediata já estão sendo feitos. Aqui, como é o caso dessa situação que nós estamos vendo agora, nessa travessa entre as ruas 16 de outubro e 11 de agosto, em que a gente não tem como fazer o serviço de reparo do pavimento especificamente, porque a previsão é que hoje nós tenhamos novamente a ocorrência de chuva como tivemos ontem e aí a gente perde o serviço que a gente fizer agora. Então, nesse momento nós estamos aqui com as secretarias envolvidas acionando as equipes para virem fazer um paliativo aqui para a gente poder garantir a segurança de duas casas que podem ter sua estrutura comprometida com a cratera que se abriu aqui na pavimentação nessa travessa. Então, nós vamos continuar fazendo esse levantamento hoje por toda a cidade, eu, secretário de serviços públicos, secretário de meio ambiente e é como eu estou dizendo, o que puder ser resolvido de forma imediata, nós, na verdade, até já começamos em alguns pontos da cidade, os serviços já estão acontecendo e o que não puder ser resolvido de forma definitiva nesse momento, já que ainda existem as previsões de chuva com a mesma intensidade dessa que aconteceu ontem, nós vamos fazer os paliativos, fazer devidamente os isolamentos das áreas comprometidas para evitar acidente enquanto a solução definitiva pode ser executada e pedir à população que redobre os cuidados, principalmente os que trafegam de motos, aqui, por exemplo, nós já tivemos notícia de que ao menos três motos já caíram aqui nesse buraco, então, que as pessoas se conscientizem que nós estamos dentro de um período de chuvas, que a intensidade das chuvas vem aumentando e com isso os transtornos acontecem, é inevitável, a prefeitura está aqui disposta a trabalhar e fazer o que for preciso para solucionar, mas o transtorno na hora da chuva ninguém tem como controlar. A gente vai conversar com o senhor? Rômulo, bispo. Como é essa situação que sempre assola aqui quando chove? Aqui, como se diz, é muito velho, é antigo essa passagem, essa água, o que foi que aconteceu? Do lado do cemitério passaram muito calçamento, ali da bola, passaram aquela pista, aí quando não tinha esse calçamento, quando não tinha era areia, aí minimizava, aí agora está tudo com calçamento e pista, a água de lá para cá, é mesmo que você pegar uma piscina lá, tirar a tampa e dizer assim, o desmantelho está feito, é o que está acontecendo. O senhor sendo prejudicado, a gente percebe aqui que o buraco que está próximo da calça do senhor, o senhor tem medo que possa prejudicar? Se a chuva que deu ontem e der hoje, a minha casa vai riscar dela ir, ao chão, totalmente, ela vai ao chão. E o senhor tem outra casa para morar ou só tem aqui mesmo? Eu só tenho aqui mesmo, e ali, daqui até a frente ao meta que aqui tudo é família, entendeu? Aqui tudo é família. O senhor tem medo de estar dormindo num momento a água passar por debaixo e acabar levando sua casa? Com certeza, aqui não é nem tanta água, é carro pesado, que as caçambas quando passam se estremecem, até criança que estiver na rede, ela se estremece, entendeu? Porque esse beco aqui era interditado de passar esses canos, que eram ferros aqui, outro que não passavam a carro, só passavam a moto. Aí depois que passaram, tiraram e não interditaram mais, pronto. Aí o problema vai se agravando cada vez mais. E agora uma última notícia, uma casa desabou na comunidade de Canabrava, no município de Macaíba, Macaíba que fica ali perto de Natal. Isso aconteceu por volta das três horas da tarde de ontem. E apesar do susto, dona Ionilda Alves de Lima e o filho dela, Anderson, de 33 anos, Anderson inclusive que é cadeirante, eles não se feriram. Ionilda contou que ouviu estalos na estrutura da casa, poucos minutos antes da casa desabar. E ela falou o seguinte, eu tirei o meu filho e ainda deu tempo de tirar alguns objetos como geladeira. Quando eu olhei para trás, já vi a casa caindo, chorei muito, não tenho mais nada. Com o desabamento do imóvel, a família ficou sem moradia e foi abrigada em uma residência cedida por vizinhos. A família, ela conta com apenas o benefício do INSS destinado a Anderson para as despesas da casa. Então, situação também bem delicada, bem difícil. tomara que ela consiga ajuda aí de familiares, de pessoas próximas para que possa ser reconstruída uma casa para ela. Essas são as informações do nosso Telenoticias de hoje, agradecendo pela sua audiência. Estamos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. A você, bom final de tarde e até segunda. e até segunda.